E aí gente, beleza? Aqui é o Joãoji E bom, a gente vai continuar com essa série de Pokémon Dark Rising E bom, a equipe tá exatamente desse jeito É, tá, eu não treinei nem nada, então Bom, bora explorar aquela, bora explorar a cidade aqui enquanto A gente vê aquele cara, é, aquele cara ficar lá É, ele tá entrando na caverna sem querer É, engraçado é que a caverna parece a caverna de fogo lá, tá ligado? Então vamos ver que item que é esse aqui, né mano? É um, éter, éter é um bom item Bom, vamos ver o que é esse cara que fala I love Lucky Egg, peraí, é um Lucky Egg? É um Lucky Egg Nossa, véi, ele buga, mano, que da hora É uma farm infinita de Lucky Egg, mano Nem sei quantas eu peguei, mas vou pegar 6 Eu não sei porque eu peguei 6 Se eu tenho XP Share, mano, tipo Eu tenho XP Share, mas Tipo, eu tenho que deixar ele como item Então não tem muito por que eu ter feito isso Tá bom, mas olha aqui, tem outro Eu tenho um bugzinho aqui, é da hora, mano Agora eu não tenho um cara, tá, então bora falar com ele Kai, esse ginásio está fechado por termos de dificuldades E se eu falar com você? Nós, nós, é Resumidamente ele não fala nada Então provavelmente a gente tem que ir em alguma dessas casas Ou em alguma caverna aqui Eu acho, eu tenho quase certeza que aqui seria a cela De um Pokémon FireRed normal Tá bom, então Bom, bora explorar, né mano? Será que é por aqui? Deve ser por aqui, é por aqui mesmo Beleza, então Freelish Ainda bem que eu já desci o Que eu já desci o Deixei o Subtile na frente Então, Tentacu É, eu vou deixar Eu vou colocar o Reuniculus Que ele tem ataque psíquico Aí já hit kill Com certeza, sabe? Bom, gente Eu vou deixar o Lucky Egg Com alguns dos Pokémons Ah, eu deixei Eu deixei o Sendai Eu dou um Giga Drain, então Então não faz Vou deixar o Lucky Egg Com algum Pokémon, mano Deixa eu ver aqui Não, ainda não Quando eu estiver treinando Eu deixo Ó, tem mais dois itens aqui, mano Deixa eu ver quais são Max Hatter e um Incruller Alert Ah, tá uma batalha Ok, né, mano Tá, então Dragon Pulse Ah, não matou, mano Pensei que ia matar de primeira Tá, então Niff Blade Ah, deixou envenenado Dá um Dragon Pulse Beleza Agora Drapion Drapion já coloca o Typhlosion Typhlosion, então Dá um Heat Wave, né, mano Mano, Heat Wave é muito forte, velho Mas é muito forte mesmo, mano Toda vez que eu uso ele Eu mato os outros Pokémon, mano Ah, ah É, Tenta Cruel Então coloca o Real Nicholas mesmo Mano, tô impressionado Que esse Pokémon conseguir Ah, tá Ele não é mais Ante que o Real Nicholas, mano Imagina se ele fosse Mais Ante que o Real Nicholas Que tem, tipo Nada de Speed Sério, olha isso aqui Quanto de Speed que ele tem, mano Cadê aqui o Real Nicholas Aqui, ó 80 de Speed, mano E eu peguei ele Tímid ainda Então É Pera aí Aquele negócio não sumiu Então será que é uma farm Meio que infinita Entre aspas de XP Tá bom, né Bora ver se é Mais ou menos Ah, Kai Will Deal Deal with you Eu não sei o que isso quer dizer Mas eu vou passar Desses dois aqui Rapidão Tá suave Esse cara não quer batalhar Então, tanto faz Ó, Hurricane Uau Tá, então Bora batalhar com esse cara Você está Você está pronto aqui agora Sei lá, mano Não sei muito bem as traduções Mas, bom Essa batalha aqui Provavelmente vai ser Meio difícil, né, mano Vou dar um Leaf Blade E um Hurricane Que eu já vou ter certeza Que vai matar Se não matar o Sharp Mas era bem difícil Não matar Então, beleza Vai matar o Raul de primeira Vai, mano Mano Esse Hurricane dele É tipo Muito forte Mas é muito forte mesmo, mano Tá bom É, eles não querem batalhar Pelo visto, então Frustration Caio Will Ah, esse cara Que literalmente Não quer batalhar Mas é que cura, né Sim, yeah Beleza Vamos pegar esses itens aqui Calcio e Black Glasses Dá pra Deixa eu ver se algum Pokémon Que tem ataque Dark, né, mano Que na liga Vai ser bem útil Se eu tiver É, não tenho Então, tanto faz Então, bom Bora batalhar aqui Contra o Caio, né, mano Tá Bem É, esse Olha, esse não é o João, gente Veio pra salvar Seu Veio pra salvar o dia Caio O que você tá fazendo aqui Eu vi que Eu vi que tem um Rubi nessa cidade Ou Rubi, não sei, né, mano Mas Os punks com Scraft Pegaram Pit Hora de Hora de De destruir Ah, o cara É direto, né, mano Ele literalmente fala Hora de te destruir Eu tô Tô te avisando É um É um pequeno aviso Antes de 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 Entendeu Tá, eu vou trocar aqui, mano Vou colocar o Typhlosion, né, mano Por saber pra ele não me dar um ataque tão forte É Ainda bem Mas pelo menos não me deixou envenenado, né, mano Não, envenenado não Congelado Se me deixasse congelado Eu fico meio bravo, mano Tá bom O Nicklaus É Deixa eu pensar É Vamos colocar o Gyarados, véi Que aí eu já buffo ele e tudo mais Tomara que ele não tenha um Thunder Se ele tiver um Thunder, ele ferrou Beleza Recover Ainda bem que tem o Recover Beleza Vixe, aí o Thunder, ó Ó o bicho Matar de primeira, mano Esse Thunder Mas é bem óbvio que ele mata com o Thunder, né, mano Então o Hurricane Que eu tenho certeza absoluta que mata Beleza Mano, se eu conseguir na League usar um Dragon Dance Eu consigo matar todos os Pokémons do time dele Que o Hyper Beam, se eu não me engano, é físico aqui Então também mata O problema é o Coisa, né, que eu esqueci o nome É É, o problema é o Recharge também É Hurricane, então, beleza Bora matar de primeira Sim Mano, o bom é que tipo, o ataque é físico Mas na teoria não é físico, sabe Bom, então Hydreigon Mata de primeira também Cara, é muito forte o Gyarados, véi É muito forte, mano Sério, mano É tipo É impressionante a força desse Pokémon Tá, então Você não está mais falha como antes Impressionante Cadê o Peach? Ele está longe nessa situação agora Que você nunca vai conseguir imaginar Peach grita O que você fez com ele? Ah Realmente você se preocupa com ele? Adeus, João Pra agora Espere Tá bom Tá Aí Ah O cara é pai do Kai Eu vou te derrubar nessa água Não, mentira Você não tem culpa de sofrer Isso é um cuzão Então, obrigado Obrigado por Obrigado por ganhar Desses Thugs É Pegaram Pegaram o Rubi É, não sei dizer exatamente Não se preocupe, senhor Eu acharei Ah, obrigado, treinador Você é forte Você é forte Olha, ele deu fly, mano Beleza A gente vai ser da Mystic Bad Beleza, mano Só não sei como que a gente pega essa Mystic Bad Deve ser aquele ginásio mesmo Beleza Então, mano Desculpa se vocês estão ouvindo alguma coisa ali no fundo, né, mano Que, olha A gente saiu num lugar novo Ok, né, mano Vou pular essa batalha aqui Que é meio chata pra vocês Tá, eu acho que é uma boa ideia voltar ali primeiro, né, mano Pra tentar ver Pra ver se já pode ir pro ginásio Deu um save aqui, então Qualquer coisa eu só aperto o X mesmo pra voltar Que é o botão que eu uso, no caso Tá, então vamos ver aqui É, agora dá pra ir pro ginásio Beleza É, provavelmente é um ginásio tipo planta Então É, vamos tentar fazer, né, mano Curar aqui Vai ter uma batalha Eu vou batalhar com ela aqui Só pra mostrar aqui qual que é o Pokémon dela, né, mano Os Pokémons deles, no caso Bartik e Rursarang, mano Que da hora, véi Que da hora Tá, então vamos ver Leaf Blade e Hurricane mesmo Eu acho que leva o Hurricane e o Bartik Caramba, levou, mano De primeiro, foi crítico Mano, o bom é que literalmente é no centro Pokémon essa batalha Quem dera desse pra usar o Versus Seeker aqui, hein, mano Caramba, se desse ser bem Bem de ajuda mesmo, hein, mano Tá, então, bom Bora pro ginásio, né, mano Tá, Iceland City Bom, eu vou cortar aqui pra ir direto pro líder Então já volto Beleza Eu ia batalhar com todas Mas não deu vontade Então, bom Bora ir direto pro líder, mano Né, mano Primeiro dar um savezão aqui, né, mano Beleza E batalhar Tá, eu nem vou ler o que ele tá falando Então, é Eu só tô falando de algumas coisas Sobre darogues Tá, então Beleza, então Bora batalhar contra ele Olha, o sprite dele é tipo do Steven Só que pirateado Tá, então, beleza Começou com o Swine nível 68, né, mano Suavão Nossa, matou de primeiro Eu não esperava Tá, então, beleza Glaceon Dá pra continuar Dá pra gente matar ainda Erupção Que eu sei que o Glaceon é muito forte Beleza Matou Não matou, véi Será que o Hitwave vai, mano Ah, nem ferrando, né, mano Se um não foi Porque o outro iria, né, mano É, mano Ele vai dar mais hercote, mano Isso aí vai doer, véi Isso aí vai doer muito, mano Tá, acho que agora o Hitwave leva Não, não leva, mano Caramba Eu falei que o Glaceon era muito forte, véi No, what the fuck Por que que agora o Hitwave dá mais Dá mais dano, véi Tá bom, né Ah, ainda bem que eu não morri, pelo menos Ah, é sério que ele deu hiperpotion, mano Hiperpotion, mano Tá, então Vou ter que apelar, né, véi Tem que dar certo nível de apel Mano Que, que, que é isso, véi Por que que não tá dando nada A erupção agora, véi Ou eu não sei Eu tenho algum easter egg Que eu não sei sobre a erupção Ou alguma coisa assim do tipo, mano Mas pelo menos matamos o Glaceon, né, véi Belei, pelo menos, né, mano Triogonal Triogonal, acho que dá pra matar Com o, com o Hitwave Nossa, matou de primeira Eu não esperava Tipo, eu achava Mas não esperava, sabe Ah, agora a bomba Snow A bomba Snow, né, mano Cara, X4 Obviamente ia matar de primeira Beleza, então É Ganhamos do Kai Tá, então Bom, ganhamos, ganhamos dele Isso vai ser bem legal Ganhamos do TM3 Esse Beam Esse Beam vai ser bem necessário, mano Mas vamos ver aqui É, beleza Então Bom, tamo com o 9999999999999 De novo de money, né, mano Mano, é muito fácil conseguir dinheiro nesse jogo, mano Basta treinar E o que o jogo mais quer que você faça é treinar Bom, então primeiro vamos chegando Naquela outra cidade lá, né, mano Vou passar aquela caverna ali de novo e já volto Beleza Eu só passei daqui Eu só passei desses treinadores Eu não batalhei com nenhum ainda Que eu vou deixar pra batalhar em off Pra treinar Ó, um reflet, mano Mano Sabia o que era pra mim ter usado um reflet, mano Se eu tivesse achado ele no começo do jogo Se eu tivesse achado no começo do jogo Eu pode garantir Eu teria usado um reflet Que Breviary é muito forte, mano Mas é muito forte mesmo, mano Tá, então Bom, aqui o pessoal tem alguns pokémons bem fortes Até, mano Eu batalhei com ela aqui Sem querer Que eu não queria batalhar E, mano, o pior é que tipo 600 XP não dá nada Praticamente nada, mano Bom, então A gente tem que descobrir aqui Pra onde a gente tem que ir agora, né, mano Vigoroot É um bom pokémon Não é um bom pokémon É até melhor que a evolução dele Se parar pra pensar Então Mano Eu até usaria um Mas o Slaking é muito forte Mas não compensa, mano Tá, eu vou cortar essa batalha Que é meio chato Beleza Ganhamos do cara Então Eita, Prelo It Ok, né, mano Eu nem vou ler o que ele tá falando, mano Mas ele tá falando do Rubi Alguma coisa assim Do tipo, né, véi Mas foi, tipo, muito aleatório Quando ele apareceu, mano Sério, é muito estranho, mano Tá, ele falou que eles estão indo pra algum lugar Então Nem vou ler, né, mano Dá Dá medo de dar um bug às vezes, né, véi Beleza, né, mano Mas foi, tipo, muito aleatório Eu não esperava ele aparecer Se bem que nem Na teoria Não era pra ele aparecer Não, mano Sério que foi, tipo Eu cheguei ali O jogo bugou Literalmente o jogo deu um bug Tá, então Eu vou ter que passar dele aqui Bem na rapidez, mano Tá, ele tá olhando lá Beleza Passou aqui Desse aqui não vai dar, né, mano É Eu pensei que eu tinha salvo errado Então Beleza Rain Dance Rain Dance vai ser necessário Talvez, hein, mano Mas eu vou passar por aqui mesmo Olha, passei dos dois ali Ainda passei dele Uau Que da hora, véi Tá, então Deixa eu passar por aqui Não tô afim de batalhar contra esses caras Então, bom Bora chegar naquela cidade ali de cima, né, mano Tomara que Eu não precise batalhar com ninguém agora Tá, com esse Cearense aqui Acho que vai pra eles abatalhar Desculpa aí se você é Cearense Sua brincadeira, foi mal Beleza Eu batalhei contra esse cara Então Ah, ele vira aqui na hora, mano Que merda Ah, beleza Tá suave É o Peach aqui de novo, mano Tá É, acho que é a mesma coisa, mano Tá É, ele tá falando sobre salvar o mundo Ou sei lá, mano Falou do Gustavo Ah, ele tá falando de todo mundo É, a gente vai ter que batalhar contra ele Ah, suave, mano Suavão Ué, esse patch dele mudou A impressão minha Tá Então, beleza Chegamos numa nova batalha contra ele Giga Drain Tomara que dê mais Tomara que dê bastante dano Até que deu, mano Mas acho que vale mais a pena trocar pro Septile mesmo Beleza Então, Septile Por favor, não morra Obrigado Deathblade Mata, mata, mata Não matou Então, dá um Freezy Plant Ótimo, 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 ótimo Beleza Então, Excadrill Agora coloca o próprio Excadrill mesmo Que dá a X4 Eu acho que eu sou mais rápido que o dele É, aquele nível 67 Ainda mais que eu tenho um Horned Rill agora, né, mano Que é um Hit Kill, né Se eu não me engano Tá, então, Scraft Scraft dá pra colocar o Gyarados Que dá um Hurricane Beleza Cadê aqui Por favor, deixa eu atacar logo Hurricane, obrigado Ah, véi Só não matou Porque ele tem o Intimidate, hein, mano Não matava, hein, véi Deixa eu ver Dependendo do que ele for dar Ah, beleza Então eu dou um Dragon Dance Que eu já fico mais rápido E já dou um Hurricane nele GG Agora só É, baleia com todos os outros Feraligator Feraligator dá pra colocar o Sceptile Dá outro Frenzy Plant Mano, Frenzy Plant É ataque muito apelão, né, véi Pô, é muito forte, mano Mas sério É extremamente forte, mano Tá, agora o Flygon Já coloca o Deixa eu pensar Coloca o Gartchomp, mano O Gartchomp acho que consegue levar Beleza Dragon Claw Ó, tirou metade É, também tirou metade Tá suave Beleza Tá bom Agora o Swallow O Swallow dá pra colocar o O Typhlosion Que tem ataque tipo pedra Se bem que o Não, tem tipo elétrico, né, mano Verdade Ótimo Ganhamos dele GG Ganhamos do Do Peach Ok Ganhamos 3036 dele Tá, é Alguma coisa É, Underground City No Mass City Lab Beleza, mano Então Bom, eu só quero passar logo esse diálogo, mano Desculpa, ele não tá lendo muita coisa nesse vídeo Se bem que eu não sei se vocês gostam Se bem que eu não sei se vocês gostam, então tanto faz Beleza, então bora Hey, espere Ah, beleza É, só alguma coisa falando É, será que eu vou ter que batalhar contra ele também Ah, ele vai me dar Master Ball Tá, fuck Eu li Master Ball ali Pelo menos eu acho que eu li Master Ball, né, mano Tá, então É Tô entendendo tudo Duas Master Balls no mundo Eu pensei que travou naquela hora Ah, vamos ter que batalhar contra o pai do Peach também, mano Caramba O jogo O jogo que é que a gente batalha contra todo mundo agora, véi Tá, então Psych Ué, matou de primeira Eu não esperava Valeu Tá, então Bert Bert que já dá um Já dá um Mano, será que o Eruption é fraco aqui Daquele jeito mesmo? Na teoria não é fraco, mano Ah, tá Ah, não foi Hit Kill Tá, tanto faz Tanto faz Tanto faz Tá, achei que agora o Hit Wave leva, né, mano Droga Tá, então Hit Wave Ah, o Hit Wave é mais forte que o Eruption Beleza Tá, agora o Mamoswine Já coloca o Gairos, né, mano Que acho que ele consegue levar com o Hydro Pump Beleza, Hydro Pump Mas tem que acertar, né, eu com o Patriota Beleza, Rock Wrecker Isso aí dói, mano Isso dói Tem que admitir que isso aí dói pra caramba Beleza, então Deixa eu ver aqui Warren Warren dá pra colocar o Sceptile Que tem o Frenzy Plant Mano, eu sempre vou usar esse Frenzy Plant Mano, é muito forte Olha isso, mano Olha isso Hit Kill Hit Kill com o Frenzy Plant do Sceptile, mano Tem que ser Mano, ele é muito forte, né, mano Não tem o que esconder Ele é muito forte, mano Tá, então agora é um Flash Cannon Acho que consegue levar E... Não levou, então Vou tentar dar um Horned Drill Mas tem que... Mas tem que acertar, né, mano Eu não sei se... Eu acho que não dá, mano Então dá um Swords Dance Marrow Coach Dá outro Swords Dance Eu acho que vai dar outro Marrow Coach Então o S-Bin não vai dar quase nada Ah, só deu mais da metade Tá, então Mata, 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 matou Agora que eu vou receber Que ele é nível 80, mano 80 já, velho Tá, então Será que agora ele vai me dar Master Ball? Ganhou a Master Ball Beleza Ganhou a Master Ball Tá, tá Tá falando da Islândia Vou igual a Islândia, né, mano Tá, então É, eu nem tô lendo o que ele tá falando Mas é porque... Eita, preu, ele bugou? Tá, então Deixa eu ver aqui Se ele vai querer batalhar de novo Ou alguma coisa Tá, é Resumindo, a gente não dá pra voltar Então Olha, chegamos numa cidade nova O que é isso, velho? Ah, é só pra passar por cima Não dá nem pra interagir, não Tá, então Beleza Então É aqui que a gente termina o vídeo Então Deixa eu achar Que pelo menos Não sei entre o Pokémon, né, mano Cadê aqui? Aqui é o centro do Pokémon Beleza Tomara que Mano, ainda Tomara que eu tenha um Pokémon com Fly, velho Na moral Torcendo muito pra mim Ter um Pokémon que aprenda a Fly Que não esteja na equipe Deixa eu ver aqui Se eu tenho algum, né, mano Movie Não, não tenho Eu acho que eu não tenho, né, mano É, eu realmente não tenho Droga Tá, então Bom É isso Eu sou o João E até o próximo vídeo Falou